Uma coisa que eu sempre tive muito orgulho foi que eu sempre, nesses 12, 13, sei lá, 13 pra 14 anos, eu acho, fazendo vídeo pra YouTube, sendo empresário opressor, branco e hétero, eu sempre fiz vídeos, né, durante uma década praticamente, sempre falando pra galera, cara, abre a tua loja, André, quero abrir uma loja, moro no interior do não sei o que, o que você acha? Eu falo, irmão, é o que você gosta, é o que você quer, é o que você vê você fazendo isso na sua vida, e dá o que você tem, aquele tesão, te deixa com uma paudurecência, montar computador, formatar, fazer assistência, sei lá, cara, esse mundo da tecnologia, né? Então, Matt Fisher, irmão, Matt Fisher, e eu fiquei, cara, por mais de uma década falando isso, tá ligado? E até que chegou o ponto que eu comecei a falar cada vez menos isso, eu comecei a falar cada vez menos, cada vez menos, o pessoal vinha e falava, André, quero abrir uma loja de informática, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nesses anos todos que eu falei pra galera, abre a tua loja, papapã, muitas pessoas que eu acabei encontrando em eventos como a BGS, e por aí vai, recebi, cara, dezenas e dezenas de e-mails, tá? Muitos deles eu tenho guardado aqui até hoje, quem sabe algum dia eu leia alguns deles pra vocês, eu tenho guardado esses e-mails, tá? Onde pessoas que viram os nossos vídeos e falaram, cara, senti assim, vocês me estimularam a abrir a minha empresa, aí eu abri, e cara, não vou ficar rico, mas tá dando tudo certo, tô feliz e papapá, né? E eu, cara, isso me deixa muito feliz, tá ligado? De pensar que eu e o Jonathan conseguimos fazer isso, tá ligado? Isso realmente me deixa genuinamente feliz, né? E aí, só que com o passar do tempo, eu comecei a falar cada vez menos, né? A falar cada vez menos, André, vale a pena abrir uma loja de informática hoje, o que você acha, André? E eu falo, cara, não, dá uma segurada, peraí, para pra pensar bem, entendeu? Porque eu tinha aquela ilusão, né? Eu tinha uma ilusão muito grande quando eu tive, em algum momento da minha vida, quando eu trabalhei um tempo com os amigos meus, né? Quando eu saí da empresa, que eu trabalhava de auxiliar de exportação, e depois eu fiquei um tempo com a perna quebrada, fiquei um ano e nove meses em casa, naquele período de tempo ali, depois eu fui demitido dessa empresa, eu fiquei um ano sabático, eu fiquei um ano trabalhando numa empresa de um amigo meu, e lá eu tive acesso a um CNPJ, né? E aí eu falei assim, cara, eu posso abrir uma... Eles compravam algumas coisas de informática, né? E aí eu fui atrás de algumas outras coisas de informática, e eu abri contas em alguns fornecedores, né? Como a, sei lá, a InfoCWB, não era o Nations, na época eram outras, mas eu abri algumas contas em vários fornecedores e tive acesso às tabelas de custo de preço dos produtos. E, cara, quando eu vi o preço do custo de algumas coisas, o meu cu caiu da bunda. Daí a galera falou, pô, caraca, velho, a loja tá vendendo por mil reais esse gabinete, e tá só 430 no fornecedor. Malditas lojas opressoras! E aí o macaquinho com dois pratos dentro da minha cabeça ali, né, cara? Opa, peraí! Por que eu não sou esse maldito empresário opressor que ganha 500 reais vendendo um gabinete? E eu... é, boy! Entendeu? E aí ali eu comecei a pegar os preços das peças, os preços das coisas, e comecei a... Cara, eu acho que eu vou abrir uma loja pra mim, né, cara? E acabei abrindo a minha loja, e depois acabei conhecendo o Jonathan, juntamos as duas lojas, a minha era online, era física, e juntamos e levamos o nome da Shipeart em diante, né? Mas por que que com o passar do tempo, André, tu vem falando cada vez menos pras pessoas abrirem lojas? E se hoje vem alguém aqui na live e manda um superchat e fala, André, tô com uma herança, recebi um dinheiro, sei lá, guardei dinheiro a vida inteira, não sei, cara. Eu quero mudar de ramo, eu quero entrar pro ramo de venda de peças de computador. E aí, o que que eu faço? Eu falo, não abre a tua loja. Não abre a tua loja. E você fala, pô, como é que... Pô, claro, cara, esse gordo filho da puta, tá falando pra vocês não abrirem a loja de vocês, por quê? Porque ele não vai ter mais concorrência pra ele. Entendeu? Ele não vai ter concorrência pra ele. Menos concorrência, mais dinheiro que eu ganho. Entendeu? Não é mesmo? E não, e não é bem isso, cara. Porque eu vim há 10 anos falando, abram as suas lojas, mais competição é bom, mais concorrência é bom. Eu gostaria que tivesse 10, 20, 30, 50 Shipeartes pelo Brasil inteiro. Não todas minhas. Eu tô falando lojas no padrão da Shipeart. Quer ter clientes que dão garantia, que dão suporte, que dão RMA. Aquela putaria toda, sabe? Eu gostaria que tivesse dezenas, centenas, milhares de empresas assim. Mais concorrência, um mercado mais segmentado ia ser realmente muito bom, né? Mas o que andou acontecendo nesses últimos anos, nesses últimos 4, 5? Cara, na verdade, desde o começo, né? É uma coisa que eu sempre venho comentando pra vocês. Que o pessoal não reclama de 0,1% de imposto. Ah, lá vem o André falar de imposto, né, cara? O André, não, não adianta. O André começa a falar uma história, ele já bota imposto, ele já se abraça no Bolsonaro. Calma, calma, deixa eu explicar pra vocês. E é uma coisa que eu já fiz vídeos aqui no canal falando assim, cara, vocês devem reclamar quando aumenta as coisas 0,1%, 0,2%. Por quê? Porque no ramo da informática, isso foi acontecendo nos mais de 10 anos no passado, todo ano foi acontecendo isso. 0,1%, 0,2%, 0,3%. E voltando à história do gabinete, que era 430 pila no fornecedor e o cara vende a mil reais e ganha 500 e poucos conto, não era bem assim. Porque aí quando eu comprei o gabinete no fornecedor pra mim vender a 900 reais na minha loja, eu descobri que ele tinha 27% só de um imposto chamado substituição tributária. Aí era 430 mais 27%, mais o frete, mais o imposto de venda, mais o meu lucro. Aí eu tinha que comprar, literalmente, eu tinha que comprar um gabinete a 430 reais, pagar 200 pila de imposto, pagar o frete, pagar não sei o que lá, pra vender a 950 pila e pagar menos de 100. Você tá entendendo? Eu vendo por 900 reais o gabinete ganha menos de 100 pila. E isso foi acontecendo durante, desde o início da chipiar. Tinha uma coisa que eu e o Jonathan já sentamos e gravamos dezenas de vídeos, cara. Desde antes do Bolsonaro tá brigando com o Lula, desde antes de ter conservadorismo no Brasil, desde antes de tudo essa porra aí, cara. Eu e o Jonathan sentamos e falamos, cara, acabou de aumentar 5% do imposto aqui e obviamente nós, como todos os empresários do Brasil, vamos botar no cu do cliente. Porque é assim que funciona a porra do imposto. O empresário bota no cu do cliente e acabou a história. Põe o final. Quem paga a porra do imposto é o cliente final. E aí o que acontece? Todo ano aumentou só 0.1, aumentou só 0.2, aumentou só 0.3, aumentou só 0.4. E em todos os anos, todos os 12, 13 pra 14 anos que a gente vem trabalhando com informática, nesses últimos 14, todo ano tem 5, 6, 7, 8 aumentos de impostos no ramo de informática. E é tudo homeopático. É tudo 0.5. É só mais 0.6. Ali quando era 3.8 foi pra 3.95. Só que são 12 impostos que tu paga. Aí tu bota 0.1 num, 0.2 no outro, 0.3 no outro, 0.4 no outro. Aí beleza, nesse semestre aumentou quanto? Aumentou 2, 3%. No outro semestre aumentou mais 2, 3%. No outro semestre aumentou mais 2, 3%. E tem todo o cenário inflacionário da nossa economia de 10, 15% de inflação anual, mais os... Mas eu não quero entrar muito nessa questão. O que eu quero falar pra vocês é que como o pessoal não reclama de 0.1, 0.2, 0.3 porque é o imposto pela diversidade do meio ambiente, pelo bem-estar da criança e do adolescente... Hum, sabe? Eles botam um nome desembunido no imposto e quem reclamar disso? Cara, quem vai reclamar do imposto do bem-estar social da criança, do adolescente e da... Ah, ninguém vai poder reclamar disso. Ninguém... Todo mundo reclama da PL da fake news, da PL da censura. Mas ninguém vai reclamar da PL de uma menina que tirou a própria vida. Ninguém vai reclamar dessa porra, certo? Porque, pô, quem é que vai reclamar de uma lei que pode salvar vidas? Obviamente são nazistas estupradores de girafas que vão reclamar disso. Então, o que acontece? Em todos esses anos foi aumentando 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5... Cara, e chegou num ponto que a dificuldade é tão grande que aquele muro que quando eu e o Jonathan entramos no mercado era uma cerquinha que a gente podia botar a mãozinha e pular por cima super tranquilo, hoje é um muro gigante com um fosso cheio de jacaré do outro lado, irmão. O cara, ele não consegue entrar mais dentro do mercado pra vender computador gamer. Ele não consegue. Mas, André, como que tem lojas no Brasil que conseguem? Tem lojas no Brasil que conseguem. Por quê? Porque elas importam tudo automaticamente. Eles importam tudo direto. Então, não passa um fornecedor. Eles tiram um middleman. Eles tiram o cara do meio da cadeia. Tá ligado? Por que que eu vou comprar do fornecedor se eu posso ligar pra lá e comprar direto e vem tudo pra mim? Ah, André, mas por que vocês não fazem isso também? Porque tem que ter literalmente milhões, dezenas ou até centenas de milhões de reais pra fazer uma porra dessas. Tá ligado? Porque o pedido mínimo pra comprar placa de vídeo é um milhão de dólares. O pedido mínimo pra comprar gabinete nessa empresa é 250 mil dólares. Nessa aqui é 400 mil dólares. Nessa aqui é 300 mil dólares. Entendeu? Então, tipo, não é uma coisinha assim que você que tem um milhão de reais você acha que é muito dinheiro. Irmão do céu, com um milhão de reais... Dá uma pesquisada o que que você compra de casas de um milhão de reais na sua cidade. O cu da sua bunda vai cair. Entendeu? Então, tipo assim, pô, com um milhão de reais que a gente recebe essa estante aqui de placa de vídeo? Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Então, tipo assim, como veio crescendo uma grandissíssima dificuldade e essa dificuldade foi aquele muro todo mês que passava colocava mais uma carreirinha naquele muro que era a dificuldade pra te entrar dentro do mercado fez com que hoje não tem mais lojas de informática. Eu lembro, cara, lá no começo da chip art, cara, isso, sei lá, há 13 anos atrás, não sei, 13, 12, não sei quantos anos atrás, desculpa, eu tô velho, não lembro mais das coisas, né? Lá atrás eu lembro, cara, que o cenário, meu, era borbulhante, cara, era borbulhante, cara. Tu entrava assim, tinha, cara, tinha, literalmente, tinha 10 lojas da Santa Efigênia e tinha 10 lojas que todas viram os dois idiotas do André e do João que tá fazendo vídeos pro YouTube e começaram a fazer também. Muita gente começou a fazer vídeo também. Ah, olha só, aqui na nossa loja, nossa loja é na Santa Efigênia, na Galeria Town, no lugar tal, não sei o quê. E, cara, e aquilo pra mim era uma das coisas mais legais do mundo, cara. Porque eu falei, caraca, olha que foda, olha o que esses caras fizeram, olha o que aqueles outros caras fizeram. Caraca, meu, como é que a gente nunca pensou nisso? Colocar um fundo verde, como é que a gente nunca pensou nisso? Fazer não sei o que lá, sabe? E foi todo esse cenário borbulhante de dezenas e dezenas de canais que começaram lá atrás e muitos se espelharam na ship art, o que pra mim é fantástico, né? Foi todos esses canais crescendo, só que o grande problema é que momento chegou que os canais começaram, cara, não, para, 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 para. E chegou o ponto que hoje os grandes canais de informática tem dois tipos. Ou são das lojas, é Pichal, Terabyte, Kabum e Ship Art, né? São lojas de informática fazendo vídeo, ou são aqueles influenciadores de merda vendendo esperança, falando assim, olha esse computador que roda até a sua mãe, aí sempre filmou com uma câmera tremendo, aí sempre filmou um de longe o jogo rodando a 720p falando que é bom pra caralho, entendeu? Então, tipo assim, cara, virou uma bagunça, virou um cenário tão desmotivador para você entrar e aquela barreira não apenas dos impostos, mas aquela barreira para, como que tu vai ser competitivo hoje no mercado se tu tem que abrir uma loja de informática hoje e comprar a porra dos teus produtos na Terabyte para remender na tua loja? Como que você vai ser competitivo no mercado hoje se a Kabum vende mais barato do que o fornecedor, irmão? Como que isso acontece? Como que você vai ser competitivo se você vai comprar na Pichal, na Terabyte e na Kabum para revender na sua loja, cara? É óbvio que o seu preço vai ficar mais caro. É óbvio, mesmo se você comprar com 10% de desconto nessas lojas, que geralmente acontece, você consegue chorar algum desconto ali, sendo o CNPJ, você pode comprar nessas lojas grandes e revender na sua, mas mesmo assim, mesmo se tu comprar 10% mais barato, na hora de revender, os impostos comem todo o teu lucro e tu vai ser mais caro que os caras. Entendeu? Então, tipo assim, chegou um ponto onde os fornecedores no Brasil, nós tínhamos, sei lá, 20 grandes fornecedores de informática no Brasil, isso há mais de 10 anos atrás. Hoje a gente tem 3. E eu tô calculando 3, cara, pra ficar um número bonito, porque se eu falar que só tem 2, vocês vão me xingar. Entendeu? Então, vamos falar que tem 3. Entendeu? Então, tipo assim, porra, como é que você vai chegar lá e você vai chegar lá, alô? Oi, Aldo, como é que tá? Quanto é que tá o preço desse processador? Aí tu olha, 999? Pô, show de bola. Aí tu olha na Kabum, 989. Na Kabum tá mais barato do que tu comprar no fornecedor. Você tá entendendo o que eu ia dizer? Então, tipo assim, criou-se uma barreira muito gigante, criou-se uma barreira muito gigante, onde ninguém mais tem a chance de entrar na porra do mercado. E eu desafiei vocês aí de casa já, tô há anos falando na verdade disso, nos últimos anos eu venho falando isso. Abre mais loja de informática ou fecha? Agora mesmo, aqui na porra da minha cidade, tinha uma loja de informática que, há alguns meses atrás, eles abriram num lugar ali bem renomado, tá ligado? Eu olhei pra loja num lugar assim que era nitidamente um aluguel muito caro. Eu sei porque a minha loja era literalmente a poucos quarteirões de distância, tipo a dois quarteirões de distância. E eu pagava sete pau de aluguel, irmão. E a sala dos caras era maior, mais bonita, tudo melhor. E eu falei, cara, esses caras devem estar pagando dez pau de aluguel. Eu falei pra minha mulher assim, eu falei, cara, essa porra não dura meio ano. Eu falei, eu falei pra minha esposa, eu falei, não querendo desejar mal, mas eu sei que não tem como você manter dez mil reais de aluguel mais alguns funcionários numa porra de uma lojinha de informática numa cidade de 45 mil habitantes. É matematicamente impossível nós conseguimos nos manter pra todo o Brasil. Nós não vendíamos aqui, pra dentro da cidade. Sabe qual é que era? pra dentro da cidade fazendo, sei lá, dez computadores em dez anos. Entendeu? Então, tipo assim, e de defeito, né, cara, faz agora, faz mais ou menos um mês e pouco que essa loja fechou. E eu cheguei lá e fui lá conversar com a loja que abriu. Então, eu falei, e aí, não tinha uma loja de informática aqui? E o cara, não, eles entregaram o ponto. Eles nem terminaram o contrato deles. Eu assumi o contrato deles de aluguel e eu vou continuar aqui. O pessoal abriu uma lojinha que vende capinha de celular. Entendeu? Então, tipo, não tem mais aquele cenário bonito que tinha antes de ter várias concorrentes, de ter várias pessoas fazendo vídeos e não sei o que lá e o mercado borbulhando e todo mundo, sabe, querendo ganhar dinheiro e tudo mais. E aí, chegou o ponto onde virou uma prostituição tão grande que ninguém mais ganha dinheiro. Ninguém mais ganha dinheiro no ramo de informática, cara. E isso é uma parada que é fodida, entendeu? Tipo assim, a galera tá literalmente pegando pegando crédito no banco de capital de giro pra ficar girando e construindo galpão, construindo coisa, porque um galpão que o cara constrói que ele gasta 10, 15, 20 milhões de reais e no outro ano ele valorizou 10%, é muito mais lucro do que ele ganhou vendendo peça de computador. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, pra uma loja de informática hoje, pra uma loja de informática hoje ter um futuro dentro do Brasil, tu tem que ter uma empresa muito gigante por trás, tu tem que ter dezenas ou até centenas de milhões de reais pra te importar coisas direto pra daí talvez você ser competitivo dentro do mercado brasileiro. Talvez ser competitivo. Porque as grandes lojas, algumas das maiores lojas de informática do Brasil, e eu sei, e eu sei, porque eu tive acesso a alguns dos processos, algumas das maiores lojas do Brasil estão com mais de 100 milhões de reais em impostos sonegados, devendo pra receita federal. nada contra, o André do passado achava isso errado, o André do futuro acha isso lindo e maravilhoso, não dêem dinheiro pro Estado, tão certo, entendeu? Mas aí que tá, enquanto uma empresa gigante tem 100 milhões de dívida de impostos que eles sonegaram e usaram aquele imposto sonegado pra crescer no mercado, de como que você vai competir com essa empresa? Você tá entendendo o que eu quero te dizer? E aí, depois de ver tanta merda, tanta merda durante tantos e tantos anos acontecendo dentro desse mercado, eu falei assim, irmão, você quer saber de um negócio? Eu não vou me indicar pra ninguém abrir loja, irmão, porque os caras vão botar daqui a pouco o dinheiro que, assim como eu, que guardei dinheiro por mais de 5 anos pra começar a minha empresa, assim como eu que guardei dinheiro, deixei de fazer um monte de coisa, deixei de sair pra festa, deixei de comer, deixei de fazer um monte de coisa, cara, deixei de comprar um tênis, deixava de comprar roupa, deixava de comprar tudo pra guardar dinheiro pra abrir minha loja informática, como que eu vou ser culpado por induzir uma pessoa a fazer exatamente isso, isso ia me deixar muito chateado, assim como no passado me deixava muito feliz indicar pessoas pra abrirem as suas lojas e tudo mais, hoje eu já não indico mais, se eu indicar daqui a pouco eu posso estar levando alguém a desgraça econômica, a perder todo o seu dinheiro e não é uma coisa que eu vou fazer, tá ligado? Entendeu? Então tipo, só pra deixar claro como que tá o mercado hoje, eu não sei como é que começou essa conversa, mas, ah, esse era o motivo que eu não indico pra mais ninguém entrar no mercado de informática, não, porque a barreira tá muito alta, muito alta mesmo.